Manaus por eles, aqui no Picanha Maninha, gente, olha que delícia essa picanha, maravilhosa, e eu estou aqui com o Mestre Josimar, que vai falar para a gente um pouquinho sobre essas delícias aqui do Picanha Maninha, que é sempre muito bom você vir comer num lugar que serve um produto bacana, um produto de qualidade, e tem um atendimento maravilhoso como o Picanha Maninha, as pessoas que estão em casa já estão cansadas de saber. Muito prazer, muito bom ter você aqui no Manaus por eles. Olá, Breno, tudo bom? Prazer também, Breno. Ó, o que eu tenho pra dizer aqui para os nossos clientes, né, que não são nossos clientes também, e o Picanha Maninha, como vocês podem ver aqui, essa delícia aqui, a melhor picanha no bafo de Manaus, vocês podem acreditar. Temos além da picanha, pão com alho, pão com alho, pãozinho francês, passado com uma pastinha de alho, muito bom esse pão, linguiça de frango, linguiça toscana, temos purê de batata também, pra acompanhar, batata frita e arroz com brócolis. Além desse serviço que a gente pode oferecer para vocês, clientes, vindo aqui no restaurante com a gente, a gente tem o serviço que é delivery, 3656-1253, entregamos em qualquer parte de Manaus. Que está aqui na sua tela o número, tá, gente? Do delivery, ou seja, se você não pôde vir até o Picanha Maninha, o Picanha Maninha vai até você. Então, gente, vamos falar um pouquinho também, ou seja, o Picanha Maninha está há quanto tempo no mercado hoje? Ó, o Picanha Maninha hoje na praça, o Picanha Maninha tem 5 anos, e vão pra 6 anos, se Deus quiser. Se o turista tiver, não quiser, né, usufruir do restaurante, do hotel, e quiser vir pro Picanha Maninha, o Picanha Maninha vai buscar, né, esse turista até lá, traz pra jantar ou almoçar, e depois leva o turista de volta ao hotel. Leva também. Isso é muito bacana, né? E o Picanha Maninha, gente, ele não está só aqui na Constantino Nery, não. São 5 endereços, não é isso? 5 endereços, Brindis, correto. Ó, temos o Picanha Maninha, que é aqui na Constantino Nery, certo? Temos no centro também, o Picanha Maninha, e temos as 3 lojas também, que são as lojas que trabalham com prato expresso, certo? Temos o Manauara, o Manauara Shopping, temos o Amazonas Shopping, e temos hoje Casacor, né, que fica no centro cultural do povo da Amazônia. Você vai pra Casacor, vai ver aqueles ambientes belíssimos lá, e também já aproveita pra almoçar e pra jantar no Picanha Maninha. Então vamos continuar agora, aqui no Picanha Maninha, e falar agora com o gerente de pista. Manaus por eles, quadro Ponte Manaus, ou seja, mostrando as melhores casas, os melhores restaurantes de Manaus. E continuando aqui no Picanha Maninha, que é o meu lado, o Davi, que é o gerente de pista aqui do Picanha, né? Davi, um prazer ter você aqui no programa. É um prazer todo meu receber vocês aqui. E estamos aí pra trabalhar conosco. Legal. Davi, fala pra gente, assim, quem chega no Picanha Maninha, quantos gaçons... Porque aqui é impressionante, você chega, faz o pedido, quando você vira pro lado, já tá chegando a picanha, já chegou o arroz com brócolis. São quantos hoje, gaçons, mais ou menos, que estão atuando hoje no Picanha Maninha, só aqui da Constantino Nery? Só aqui na Constantino Nery nós temos uma faixa de 16 gações, temos nossos auxiliares, né? Sete auxiliares. E também nós temos os churrasqueiros, que são bastante. Sete churrasqueiros. Isso contribui pra que seu pedido...